de chuva a qualquer momento no Rio de Janeiro, com rajadas de vento de 60 a 80 km por hora. A ventania pode se interferir, principalmente nas modalidades ao ar livre, hoje no Rio de Janeiro, tá certo? Aí o tempo continua seco mais uma vez em todo o centro-oeste, porém, hoje tem a entrada de um ar mais úmido aqui pelo oeste de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, disse mais cedo que o calor vai ficar um pouco menos insuportável, mas o calor continua, mas já dá uma ajuda aí, uma aliviada. No Nordeste, embora a gente tenha essa chuva aqui no litoral, do Rio Grande do Norte até Sergipe, o interior eu quero destacar pra vocês o seguinte, uma informação que o Ministério da Integração Social passou pra nós. São mais de 700 cidades hoje no Brasil em situação de emergência por causa da seca e da estiagem. Complicadíssimo. O pior estado é a Paraíba, mais da metade das cidades está em situação de emergência. Tem cidade, gente, que está com racionamento de água desde 2014. Então, quando a gente fala chuva aqui no litoral da Paraíba, infelizmente, essa umidade não avança não, por conta dessa massa de ar seco que está impedindo aí o avanço de frente fria e umidade aqui da região norte também. Falando das máximas hoje, como eu falei, hoje cai um pouquinho aqui em São Paulo, cai no Rio de Janeiro, são 4 graus a menos do que ontem, então hoje esfria, sim, no Rio de Janeiro. Aí nós temos 31 para Brasília, mesmo a temperatura de Belo Horizonte, e 35 em Macapá. Para encerrar rapidamente, olha, só para dizer que amanhã o friozão domina aí os estados do sul do país. Não vou destacar aqui, mas a temperatura aí tende a cair bastante amanhã na região sul e depois sobe para o sudeste. Repara então casacões de novo. Um ótimo dia. Para nós, até amanhã. Até amanhã, querida, obrigada. Agora são 5 horas, quase 47 minutos da manhã. Para você que abriu os olhos agora, é um excelente dia. Para você que já trabalhou a madrugada inteira, é um ótimo dia também. E fica ligadinho, porque a gente te oferece agora um resumo.